Pessoal, estamos aqui no Rio Innovation Week, segunda edição, maior evento de tecnologia, inovação e negócios da América Latina que está sendo sediado aqui na capital do nosso estado. Hoje é o primeiro dia de evento, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco com o Fabrício, que é o idealizador desse evento, muito importante para o nosso estado, muito importante principalmente para a nossa cidade. Está presente aqui, sendo representada mais de 500 empresas, entre indústrias, comércio, startups e serviços, e a gente pode estar trazendo o nome da nossa cidade para poder fazer network, poder apresentar nosso município como potencial localidade de investimentos para essas empresas.